Olá, galerinha criativa! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lili, professora criativa aqui do Espelho Meu Lab. E hoje eu trouxe uma super convidada. Meu nome é Rafaela e eu sou amiga da Lili. Eu adoro criar, adoro construir. E eu faço todas as atividades que a Lili e a Nana ensinam a fazer. Por isso que hoje a Rafa está aqui junto com a gente. E nós vamos criar o que mesmo, Rafa? Brinquedos com sucatas! E hoje a opção é construção de brinquedos com sucatas. E para isso nós vamos precisar das mais variadas sucatas que vocês têm aí na casa de vocês. Como caixinhas, caixinhas que vocês iam jogar no lixo, frasquinhos de sabonete. O que mais, Rafa? A gente também pode usar rolinhos de papel higiênico, como a gente tem aqui. Podemos usar potinho de sabonete que a mãe vai tocar fora. Sabe quando vocês vão lá no mercado e compram pasta de dente? Então, ela vem numa caixinha. Essa caixinha vocês podem reutilizar fazendo vários tipos de brincadeira. E por que a gente vai usar tudo isso? Para construir um alvo. Um alvo para o nosso jogo dos Angry Birds. Rafa, vamos para a construção? É claro, Lili! Vamos lá! Olha só, a gente vai construir um super tiro ao alvo com esse material reciclado que a gente tem aqui. Agora eu vou usar os rolinhos de papel higiênico. Aê, Lili! Prontos! É! Agora a gente tem um toque especial, que é um subjetivo dessa brincadeira, que são os Angry Birds! Tenho certeza que vocês aí conhecem esse desenho. Os Angry Birds, a gente fez com um balão, um pouquinho de farinha dentro, para eles ficarem pesadinhos e ganharem a instabilidade para ficarem paradinhos. E a gente desenhou com canetinha ou aquilo que você tiver aí na sua casa, a carinha dos Angry Birds, de uma forma super simples. E o objetivo dessa brincadeira vai ser equilibrar o Angry Birds do nosso tiro ao alvo e depois derrubá-los. Será que você consegue? Você já conseguiu, Nelê? Consegui sim, Rafa! E Lu, será que você consegue? Sim! Agora a gente vai para a última parte e a mais divertida de todas, que é o tiro a esse alvo super criativo. Para isso, a gente vai precisar de quem, Rafa? De uma bolinha, mas se você não tiver em casa, você pode fazer com material reciclável, como revista. Lili, vamos fazer uma bolinha para a gente? Vamos! Tu faz uma para ti e eu faço uma para mim? Pode ser! Então tá bom! Rafa, eu vou pegar duas folhas, tá? Porque eu acho que ela vai ficar mais durinha. Ah, se você vai pegar, eu também vou! Então tá bom! Lili, você já terminou essa bolinha? Eu concluí a minha, eu terminei, e você? Eu também! Vamos jogar, Rafa! Vamos! Vamos um pouquinho mais para trás e jogar uma de cada vez? Vamos! Então tá bom! Vamos ver quem consegue derrubar mais Angry Birds! Vamos sim! Rafa, boa sorte! Ai, obrigada, Lili! Ai, eu acho que você tá bem naquele ali! Ele tá com uma carinha! Vai, tchau! Um, dois, três, dois... Ai, Rafa, mas você não derrubou nenhum Angry Birds! Ai! Agora vai ser tudo Será que vamos? Olha ali Olha ali, ficou só Só aquele ali Olha como é que tá se equilibrando Será que a gente consegue derrubar Jogando de novo? Eu acho Vamos tentar Vamos, vamos Pega essa bolinha que eu pego a minha E essa foi a nossa sugestão de atividade com material reciclado Mas Rafa, a gente tem umas outras opções pra mostrar pra galerinha que tá do lado de lá Verdade, vamos mostrar? Vamos sim E aqui a gente tem algumas dicas de outras construções Que a gente já fez aqui no Lab com as crianças Utilizando os materiais reciclados Olha só esses super bonequinhos Uma sereia e um super herói Que a gente criou com os materiais reciclados Com lã Com recipiente de iogurte Plástico, bolha Legal, né? Outra opção foram os labirintos E esses labirintos, eles foram criados usando os mais diversos materiais Cotonete, tinta pra fazer a lava Rolinho de papel higiênico com o túnel E foi criado todo um percurso diferente Que vocês podem estar criando aí na casa de vocês com a criatividade E o teu, Rafa? O meu, a gente utilizou lápis que não usava mais Aí a gente fez um super certinho colorido E agora, vamos brincar? Vamos, vamos brincar Vamos brincar com a minha Uhul, Lili, olha a minha bolinha Que legal o seu Olha só É divertido, né, Rafa? Uhum Ai, o meu tá de futebol Ai, ai, ai Ele se perdeu na floresta E eu ganhei, tu também Sim, eu cheguei até o final Pega aqui Yeah E ai, gostaram? Vocês viram só como a gente pode criar o que a gente tem em casa Principalmente com aquilo que a gente ia descartar Ai, Lili, eu gostei Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E assinar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo Então, um super beijo E muita diversão e alegria pra vocês Tchau Tchau E tenho pra te dizer Que existe um universo de possibilidades dentro do brincar A criança elabora a sua realidade Ela constrói, desconstrói Ela precisa de um projeto pra executar tudo isso aqui Precisa resolver conflitos, resolver problemas Porque ele vai desconstruir Ela precisa reconstruir E eu te convido a criar junto com o seu filho Porque a conexão que se forma entre pai e filho dentro de uma brincadeira É muito especial Se não puder brincar, observe seu filho brincando Você vai descobrir muito sobre ele Só observando brincar E é por isso que agora eu faço esse super convite Vamos construir essa super brincadeira?